Muito bem, escoteiros, se quiserem lançar vacas, vocês vão precisar de um chapéu de cowboy, de botas, de uma bela camisa e, como era de se esperar, de um cavalo. E, trem bonso, parece que os escoteiros viraram cowboys de primeira. E o Doug já trouxe os suprimentos. Tá na hora de começar, parceiros. Certo, a primeira coisa que um cowboy tem que fazer é observar. Estão vendo? São pegadas. As vacas passaram por aqui. Depois, um cowboy tem que ouvir com atenção. Esperem. Estão ouvindo? Estamos sim. Elas foram por ali. Eu tô cheio de sede. Água de gato. Eu tinha vacas, mas elas foram embora. Foram embora. Atrás delas fui, pelo mundo afora. Pelo mundo afora. Eu pedi as vaquinhas, mas que eu trouxe. Mas que eu... Isso parece ao mugido das minhas vacas. Elas estão ali. São insetos. E o que eles estão fazendo? Alguns deles coletam folhas do topo da árvore. E alguns moram lá em cima. Eles moram em cima da árvore? Sim. Muitos animais moram. Como este pica-pau. Você gosta de morar nessa árvore? É uma das melhores da região. E o que aquele esquilo está fazendo? Ele está pegando o jantar. As árvores fornecem comida para muitos animais. Algumas árvores dão nozes. Outras dão frutinhos pequenos. Algumas árvores dão frutas. E outras dão até cocos. Uau! São tantas folhas! E isso é uma coisa boa, Betty. Porque elas são muito importantes. As folhas captam a luz do sol. Isso ajuda a árvore a crescer e a limpar o ar para nos ajudar a respirar. As árvores podem servir de alimento para os animais. Oferecem abrigo da chuva. Ou do sol. As árvores também são lar das aranhas. Dos morcegos. E de todos os tipos de aves. Que podem ficar na mesma árvore Durante a vida inteirinha. E cada tipo de árvore tem um tipo diferente de folha. Algumas árvores perdem todas as folhas no outono. Ah, não! Mas na primavera, novas folhas crescem. Ufa! Primeiro, elas aparecem como minúsculos botões. Depois, elas crescem e crescem, até estarem todas aqui novamente. As folhas são incríveis! Elas são mesmo! Essa árvore é alta, hein? É mesmo, Teg. E lá do alto podemos enxergar a quilômetros de distância. Com o pôr do sol, a árvore é transformada em um lar tranquilíssimo. Em um local para dormir. Uma cama. Em um abrigo seguro. Distante da agitação e do barulho da vida cotidiana. O lugar perfeito para um descanso. As árvores são incríveis! Muito! Eles têm em torno de 10 centímetros. Betty, quanto é 10 centímetros? Mais ou menos do tamanho de um filhote de pato. Mas segundo nossas pesquisas... Um pato adulto pode crescer até 40 centímetros. Betty, quanto é 40 centímetros? Mais ou menos a mesma altura da... Enid! Sentada, claro. Portanto, com essas informações, acreditamos que a mãe deles deva se parecer com... Isto! Agora que sabemos como ela é, alguém tem alguma ideia de onde podemos encontrá-la? Ah... Não? Bom, do que os filhotes de pato gostam? Brinquedos? Ah, oof! Material de papelaria? Oof! Peixes! Ah, não! Ah, eu quis dizer água! Ah, oof! Ah, oof! Então, perto de onde os patos gostam de viver? Da água! Alguma ideia de onde podemos encontrar água? Oof? Ah... Ah! O lago! A mamãe deles pode estar no lago! Ah, oof! Parece que vocês desempataram o caso! Vamos levar esses filhotinhos de volta para a mãe deles! Vamos! Vamos lá, crianças! Tirem as patinhas do chão! Por aqui, patinhos! Sem molhança! É isso aí, Splash! Muito bom, Sr. Quote Quote! Bom trabalho, filho! Noventa e oito, noventa e nove, sem patinhos! Estão todos aí! Chegamos! Mas eu não tô vendo a... Oh, abraço no patinho! Tchauzinho, patinho! Os escoteiros foram muito bem hoje, não foram, Doug? O que eu queria mesmo era ver o dia a dia dos habitantes daqui, igual a vocês! Deu pra entender? Como nós? Isso! As cores! A rotina de vida de vocês! As paisagens! Os sons! Os cheiros! Os cheiros? Exato! Como... Esse! O que é isso? Uma meia! O Rolly coleciona meias! Mas... Só as meias estranhas! Incrível! Quero ver mais! Hã? Essas daqui são as outras meias da minha coleção! Ah! Uma caixa de meias! Fantástico! Hã? Eu gosto de enfileirar os carrinhos! Eles são como os de verdade, só que bem pequenos! Esse é o nosso balão! Antes era bem maior do que agora! Ele é bem bonito! O que mais pode me mostrar? Essa é a campainha! E essa é a porta! Incrível! Olha! Essa parte do assoalho faz barulho! Ahá! O assoalho inteiro faz esse barulho? Não! Essa é a torneira! Nossa! Parece até mágica! É mesmo! Eu tô aprendendo tanto sobre vocês! Você quer ver mais coisas? Clou! Quero ver tudo! Ei! Essa é a Enid! Ela é uma gata! Ah! Ela é tão fofinha! Essas são as galinhas! Esse é o nosso balde! Essa é a janela! E esse é o telhado! Tenha cuidado aí em cima, escoteiros! E aquele ali é um passarinho! Não sabemos porquê, mas ela gosta de ficar aqui! Que engraçado! Esse é o sapo! E qual é o som que ele faz? Rubber! Ufa! Desculpe, Happy! A lagoa com pedras do Doug não é para brincadeiras! Oh, não! Ela é para todos os animais! É um lugar de serenidade! Longe da correria e da barulheira do dia-a-dia da vida! Um verdadeiro oásis de tranquilidade e... O que é esse negócio? Sua lagoa está cheia de uvas passas que se mexem, Doug! Não são uvas passas que se mexem, Nori! Ufa! Ufa! São filhotinhos? É isso mesmo! Eles são chamados de girinos! Os girinos são filhotes de minhotinhas? Não! Filhotes de peixe? Filhotes de caracol? Não! Nenhum desses escoteiros! Girinos são, na verdade, filhotes... De sapo! Eles não se parecem com sapos! Ué! Nem fazem barulho de sapo! Você tem certeza, Doug? Ah, ufa! Ah, sim! O Doug tem certeza, escoteiros! Ele tem o distintivo do girino! Uuuh! Uf! Este livro, disse os girinos, não se parecem com os sapos no início. Mas depois, crescem os braços e as pernas. Eles ficam verdes e finalmente pulam para fora d'água como sapos crescidos! Isso é sensacional! Acha que eles sobem disso? Vamos contar para eles! É! Uf! Uf! Caramba! Um fóssil! Ah, ah, desculpa! O que é um fóssil? Essa é uma grande pergunta, Rowley! Mas o Doug pode explicar! Uf! Porque ele tem o distintivo do fóssil! Uf! 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 Sim! Os fósseis foram feitos muito tempo atrás! Quando criaturas primitivas andavam pela terra! Hã? Uf! Uf! Ah, desculpe, Doug! Tem razão! Devemos começar muito mais atrás! Quando as únicas criaturas vivas estavam no mar! Ah, como adoro estar do lado do mar! E às vezes coisas incríveis aconteciam! Como nevascas! Ou vulcões! Ou grandes tempestades de areia! E aí essas criaturas ficariam presas por muito, muito tempo! Oh, garoto! Então isso foi uma criaturazinha um dia! Uf! Então ela é muito velha! Sim, Rowley! Muito, muito velha! Foram necessários milhões de anos para ela virar um fóssil! Oi, Daddy! Então a gente escavou um fóssil? Of! Uuuh! E existem mais fósseis? Ah, sim, Nori! Fósseis são feitos a partir de qualquer criatura que viveu há muito tempo! Aquelas que viviam no... Então, escoteiros! Alguém já achou um animal para fazer carinho? Eu achei um! Que bom, Betty! Ah, você está fazendo carinho na tartaruga? Não acha que está duro? Uhum! Sim! Talvez um peixe seja molhado demais para fazer carinho, Happy! Oh! Eu achei um animal para fazer carinho! Au! Ah, sim, Nori! Porcos espinhos podem ser um pouco... Espinhentos? Sim! Carinho! 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 Hmm, Rowley, é difícil fazer carinho num pássaro. Eles são ariscos. Carinho! Deixa pra lá. Carinho! Olá, Taggy! Estou fazendo carinho na lesma. Legal, Taggy. Mas ela não é um pouco... grudenta? Ai, não para! Isso é maravilhoso! Não consigo fazer carinho nessa abelha! É, Rowley. Talvez porque seja um pouco... inquieta demais. Saltitante demais. Grande demais. Risonho demais. Bravo demais. Pequeno demais. Pequeno demais. O que foi, Betty? Eu não consigo achar algum animal para fazer carinho. Ah, que pena. Não é, Taggy? Uf! Deve ter um animal aqui em algum lugar que você possa fazer carinho. Tá com coceiro nas costas, Taggy? Uf! Desse jeito tá bom, Taggy? Uf! Carinho! Uf! Não como as batidas constantes da topeira. Sempre estraga a minha comida. Talvez seja uma coisa boa. O cheiro da sua comida é terrível. Esse cheiro horroroso vem de todo aquele lixo na casa do rato. Ah? As minhas coisas não são lixo. Eu estava procurando essa escova de dentes. Nada daquilo é lixo? Mas que piada. Eu não sei do que você tá rindo, minhoca. A música que você toca é terrível. Tá muito alto! Mas tem que ser alto pra abaçar os seus grunhidos. É isso aí! Eu tô sentindo queimar! Como ousa, eu não solto grunhidos. Oh, solta sim! Sempre pensei que fosse a senhora, dona Texuga. Mas não mesmo! E você quebrou o meu fogão! Não foi minha culpa! Parece que eles não se dão bem, não é? Talvez a gente possa ajudar. Mas como? Já sei! Podemos... Cantar uma música relaxante! Uma música relaxante! Não, Rowley! Você está gritando! Eu não tô, não! Eu não sou, você que é! Eu não, você que é! Vocês duas são! E você! Todos vocês são! Eu tava tentando dizer que... A gente pode brincar nas poças! Happy, você não me deixou terminar! Não, nem todo mundo gosta de se molhar, Happy! Não gosta? Não, nós gostamos de ficar na lama! Não gostamos, não! Eu gosto! Viu? Ninguém nunca me deixa falar nada! Ah, deixamos sim! Não deixou, não! Deixamos! Deixamos? Não! Isso não tá fazendo sentido! Para com isso! Para com o quê? Ela tá grunhando! Não tô grunhando! Uof! Uof! Talvez o Doug possa ajudar, porque ele tem... Uof! O distintivo da conciliação! Por que não vamos para o clube e conversamos com calma? Meu Deus! Que cesta enorme! Sim! Tem todas as nossas coisas de piquenique! Nós temos... Uma toalha! Pratos! Sanduíches! Copos! Bolos! Suco! E... Ursinhos! Ursinhos? Sim! É um piquenique de ursinhos! Uof! O nome da minha ursinha é Zazá! Zazá tá dizendo oi! O meu se chama Sargento Pancada! Pancada! Essa é a professora Felpuda! Ela é realmente muito inteligente! Esse é o Chuvisco! Ele gosta de pular na água! Esse é... O brilho do sol te ama muito! Ha ha ha! E como se chama o seu ursinho, Doug? Uof! Jolly! Que legal! E como se chama aquela ursinha? Hum! Não é uma ursinha, Tag! É uma real e viva... Ursa! 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 Olá! Qual é seu nome? O nome dela é Burial! A gente também vai observar as aves, Doug! Pássaros! 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 Minha nossa! E isso, escoteiros? Se vocês querem ver passarinhos, Vocês têm que fazer silêncio! Senão as aves vão voar e vocês não vão poder vê-las! Vocês têm que sussurrar! Não é mesmo, Doug? Um passarinho! Um passarinho! Um passarinho! Eu vi um passarinho! Pássaro Pássaro Rolly Lembrem-se, façam silêncio escuteiros Senão vocês vão assustar as aves Uhum Eu acho que o Doug viu outra ave É a Rene, a ave estruz Pássaro Rolly Desculpa Desculpa, Rene O Doug e os escuteiros estão observando aves Uhum Legal Tchau, Rene Tchau Tchau Por que você está vestido assim? Oh Ah, que legal O circo está chegando, Doug O que é um circo? É Vocês não sabem o que é um circo? Não Bom, é um espetáculo incrível E uma tenda grande e colorida E nós vemos coisas incríveis lá dentro Como trapezistas Malabaristas Homens fortes Acrobatas Palhaços Mágicos E claro Tompeiras acrobatas Você deve mesmo adorar um circo, Doug Isso mesmo O Doug tem até o distintivo do circo Que barulho é esse? Doug, é o circo O circo Achamos que precisam Se exercitar Pode ligar, Rene Vamos lá, galinhas Entrem no ritmo E um E dois E um Um, dois, três, quatro Um ovo É isso aí, galinhas Corvos Você não vem, Rolly? Corvos Acho que o Rolly Quer ficar de olho no... Corvos Bom trabalho, Rolly Vou ficar de olho nele Tá bem Corvos O que nós vamos usar Para fazer o espantalho, Doug? Oof, oof, oof Qualquer coisa Corvos 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 Corvos! Corvos! Ele está mostrando o distintivo da desaceleração. Mas desacelerar não é um pouco... Lento! É sim. E se vocês desacelerarem, terão a oportunidade... De ver mais. De ouvir mais. E de sentir mais. Uau! Fazer as coisas... Devagar! É... Mágico! Uof! Olha! Aquela nuvem é um trem! E... Olha! Tem um leão e uma baleia! Com uma cara engraçada! Glória! Hã? Esperem por mim, Glória! Glória! Achei que isso seria divertido, Glória! Eles estão indo muito rápido! Uhul! Eles deviam relaxar um pouquinho. Pressa, pressa, pressa. Eles precisam desacelerar. Eles precisam desacelerar. Sim! Como... A tartaruga! Olá! Muito bem, escoteiros! Cada forma deve encaixar no buraco certo. Então, a forma do retângulo deve encaixar... Eu sei! No buraco do retângulo! Uhul! Agora é minha vez! A forma do triângulo tem que encaixar... No buraco do triângulo! Eu, 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 eu! A forma do quadrado tem que encaixar... No buraco do quadrado! Essa daqui é muito difícil. Nory, é a forma do hexágono. Oh! Então ela tem que encaixar no buraco do hexágono. Eu peguei uma forma engraçada. Ela vai aqui... Ou aqui? Será que ela vai aqui... Ou aqui? Hã? Uhul! Olhem essa nuvem! Você acha que vai chover, Doug? Ah! A gente pode se molhar. Ah! Vamos brincar lá dentro. Tá legal! Podemos jogar cobras e escadas. Ou cama de pato. É cama de gato, Rolly. Qual é o problema, Nory? Todos os animais... Eles vão se molhar também? Hum... Sim. Eu suponho que vão, Nory. Vamos achar um abrigo pra eles? Vamos! Onde será que você pode ficar? Lá! De acordo com a sua forma. De acordo com a sua forma. Que bonita! Lá! De acordo com a sua forma. Não se preocupe, peixinho. Eu tô bem. Eu vou te manter sequinho. Acho melhor não fazer isso. Prontinho! De acordo com a sua forma. Fala sério. Bom trabalho, escoteiros. Exausta. Estamos caminhando há séculos. Está tudo bem, escoteiros. É só dar um passo por vez. É isso que eu digo aos meus filhotes. Então, ergam um pé, botem no chão. Agora, ergam outro pé e repitam a ação. E botem um pé na frente do outro. É simples assim. E é só dar um passo por vez. Um pé na frente do outro. Um passo por vez. Um pé na frente do outro. Um passo por vez. A gente tá avançando mesmo agora. Fazer sim? Até melhor. Tem um passo. Passos largos. Vou lhes ensinar. Joguem as pernas para o ar. Estiquem de novo. Venham me mostrar. Continue comigo. Vamos lá. Levantem os pés e deem um passo. Um passo por vez. Um pé na frente do outro. Um passo por vez. Um pé na frente do outro. Um passo por vez. Não, não, não. O legal é dar passinhos rápidos. Não acha, Nigel? Nigel! Ergam bem as mãos. Dêem um girozinho. Mexam os pés por todo o caminho. Vamos juntos. No pra lá e pra cá. Isso tudo nos faz. Querer dançar. Deem um passo por vez. Um pé na frente do outro. Deem um passo por vez. Um pé na frente do outro. Um passo por vez. Bem, Nigel. Bora, olha como vão os cordeiros. Tentem trotar como elas. E bora. Pergam a coluna. Olhem pro alto. Levantem o joelho. Desçam o saco. Vamos ouvir o som das esporas soar. Tem um tic e um toque. Vamos agora. Só dá. Um passo por vez. Um pé na frente do outro. Ihá! Um passo por vez. Um pé na frente do outro. Um passo por vez. Eu tenho que ir agora, escoteiros. Ah, eu tenho novidades. Isso não é caminhar. Nós podemos ensinar. Sempre mantenham um pé no chão. É isso aí. Se liguem na real. Os meus braços ficam bem baixinhos. Os meus pés eu deixo encolidinhos. Vamos pra lá? Pra cá? Pra lá? Pra cá? Nós bambô, lê, amos. Bum! Só temos que botar... Um pé na frente do outro. Um passo por vez. Um pé na frente do outro. Um passo por vez. Só tomem cuidado para não exagerar, escoteiros. Não queremos ninguém cair. Ah, céus. Sejam mais graciosos, queridos. Quando caminho com segurança, eu ganho controle total. Quando eu caminho elegante sou ousada, Meu olhar é marcante. Sou a elegância. Sou a rainha do estilo. Sabe o que fazer? Desfile. Então, e bem? Um passo por vez. Um pé na frente do outro. Um passo por vez. Um pé na frente do outro. Um pé na frente do outro. Dá tempo pra mais uma coisa. Abraço no Doug! Abraço no Doug!